oi gente é isso aí com mais um vídeo de case animatronic e eu não sei onde diabos eu tô minha alterna começou a falhar ataque susto inferno já começamos bem eu não sei onde é que o louco tá aí e aí e aí tem que ligar os juntores mais onde a merda e eu logo achamos o lobo oi a verá e ele foi pra onde a gente precisa ir né maldito O que é isso? Tá até uma câmera aqui, né? Nem o botox abaixa, né? Miau, mother, é isso aí. Cara, realmente não se agacha, né? Peraí, deixa eu ver se tem... Não, 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 não tem. A lista de comandos, tá. Tá, aqui é o lugar de provas. Tem um gato aqui, um robô-gato. Ele deve se ativar depois. Cara... Realmente eu não entendi. Eu não tenho nada aqui. Realmente, não tem nada. Eu já investiguei o local inteiro. Não tem nada. Não sei o que é pra procurar. Não sei se é pra procurar o cartão. Não sei onde é que é pra procurar. Eu tô apertando E em tudo que eu posso. Deixa o papel de no chão. Olha o meio ambiente. Alguma coisa aqui? Nada. Tem mais nada, mano. O que é isso, cara? Não sei. Não sei se eu tenho que procurar as gavetas. Eu não sei onde é que eu tenho que procurar essa parada. Eu vou olhar nas gavetas, gente. Opa. Opa. Eu não sei. Não sei, gente. Na real, acho que você tem que precisar. Porque tem um canal que fez a história do Case Animatronics. Eu acho que vocês vão gostar. Se não me engano, foi o canal do Corey. Acho que foi o canal do Corey. Não lembro. Suedeiro. Acho que foi. Que fez a história do Case Animatronics. Aí vocês leem lá, mano. É muito bom. Cara, eu tô desesperado pra ler arquivo. Cara, eu não vou ler arquivo agora no meio da treta, né? Ó, mais arquivos. Pronto, deu tempo de vocês pausarem. Mano. Caraca. Não tem nada aqui, sério. Nada, é o único lugar que ele beira não tem nada, também. Deixa eu ver onde é que tá o lobo. Ah, tá, 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 tá. O jogo acabou de mostrar onde é que eu tenho que ir. Me fala onde eu acho que tá. Me fala. Cadê a droga do lobo, inferno? Escuta os passos dele. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tem alguma coisa aqui no banheiro ou não, né? Tem alguma coisa aqui no banheiro ou não, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Não, não, não! Não, não, não! Era zoeira, era zoeira, era zoeira! Não, não, não! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Corre! Maldito! Lazarito! Era zoeira! É! 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 Tchau, man. Jesus, vai embora. Beleza? Tchau, man. Olha ele volta. Oi perna. Meu Deus. Ele tá vindo merda. Ele tá vindo. 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 Onde é que está a boca? Ai, ano da frente O loco está rompido Apenas o loco das contornos de evidência Poderia solucionar o problema Ah, sério? Hum, acho que estou começando a entender Onde estes gigantes caíram Eles foram evidências De um dos casos Isso explica muito Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Oh, meu Deus Ah, legal Pera Caraca, ainda bem Caralho pesado de pata muito bom Ah, legal 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 Tablet battery is empty I remember There was a charger In Ben's room Lock is broken The pick locks The pick locks from the evidence storage Could solve the problem Hmm I think I'm starting to understand Where these giant toys came from De novo They were evidence from one of the cases That explains a lot Oh, maldito Oh, maldito Oh, maldito Oh, sete pele Oh, satanás Um Lógico Uma Um Do o meu gato não e agora o lobo não quer saber Corre e aqui tá Onde, mano? Sala de evidências Mas, onde é que tem o lockpick? Onde é que está o lockpick? Ah! Leitão! Bingo! Vamos tentar abrir a porta! Ero Ah, porque que está do lockpick? Isso é só ótimo! Ah, não entendi. Olá, ok We are obviously being controlled by someone Seems that someone got access to our network I will finish this video by here Oh, shit! Doe de verdade, nossa senhora Caraca, meu batimento cardíaco Ah, espero que vocês tenham curtido, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, espero que vocês tenham curtido. É isso. Like, faz como é que é like, compartilha e falous.